Eu beijo, beijar, eu gosto, beber, adoro Qualquer lugar pra mim, tá bom, qualquer paixão me divete Tem farra, tô pronto, se é festa, me chama Sou sempre escuro e sem limites O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo No outro dia nem me lembro É isso, é meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo No outro dia nem me lembro